Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, 4 top fundos imobiliários pra você investir agora, mas é agora. Muita gente falando agora dos fundos imobiliários, a gente tem uma tendência de queda de juros, tá certo? Isso favorece os fundos imobiliários, mas tem muita gente que quer entrar só depois, quando já subiu a bolsa. Agora está barato, tem fundos que estão com oportunidades, eu vim falar quais são esses top 4 fundos imobiliários pra você investir agora. Agora, quem investe na hora certa, quem sabe o momento de investir, tá tranquilo, tá com longo prazo, tá com visão de renda passiva, tá investindo em fundo imobiliário sim, comprando aos poucos, quem sabe que a cotação vai vir maior, sabe que vai vir os dividendos do meio, gente, eu não tô vendendo, eu não gosto de ver se gira a dívida de carteira, o pessoal vai, ah, vende, vende, vende. Calma, relaxa, é pra renda passiva, é pra ganhar dividendos no bolso, você ganha aluguel, você investe em fundo imobiliário, opa, ganha o que? Dinheiro isento de R, ganha o aluguel isento de R no bolso. Eu vou trazer aqui 4 top fundos imobiliários pra vocês. Lembrando, minha carteira, tá pessoal, hoje a minha carteira, 20% são os fundos imobiliários, tá? Eu gosto mais de fundo tipo tijolo, ok? Então, na minha carteira, 65% é fundo do tipo tijolo e o restante fundo do tipo papel, ok? Eu balanceio assim, eu gosto mais de fundo do tipo tijolo, mas também tenho fundos que eu considero positivos do tipo papel, tá legal? Então, eu prefiro uma porcentagem em imóveis físicos, propriamente. Essa é a minha carteira, tá legal, pessoal? Tem que saber a sua estratégia, mas eu prefiro ter um maior percentual em tijolo. Agora sim, vamos pro nosso primeiro fundo imobiliário, que é o fundo KNSC11. Vamos falar algumas coisas dele aqui? Olha lá, a gente vê, né? A gente vê um fundo do tipo papel, tá gente? Gestão ativa, ou seja, o gestor pode ali, como eu sempre falo nos vídeos, mexer nos papéis, ele pode ativamente interferir no fundo se ele quiser buscar rentabilidade, trocando os papéis. Busca maior rentabilidade, a gente tem aqui uma taxa de administração, Carol, volta pra cá, é muito alta a taxa? Pessoal, eu quero rentabilidade. Se o fundo tem uma ótima rentabilidade, desconta a taxa? Maravilha! Agora, se o fundo tem uma taxa baixa de administração, mas também não rende nada? Ruim, tá? Então, essa taxa de administração já é descontada do seu dividendo. Por exemplo, Carol, eu recebo ali 10% de dividendo anual daquele fundo. A taxa já foi descontada, não entra mais nesses 10%, ficou claro? Eles pagam o dividendo já descontando a taxa de administração. E aí a gente vê a vacância zero pro fundo de papel e pagou um último rendimento de 0,95, tá aqui, ó, o último rendimento. Agora, descendo um pouquinho, o que a gente vê aqui do KNSC11? Tem uma cotação hoje, o valor, de R$ 88,23, ou seja, uma cota, você já vira cotista, com R$ 88,23. Pagou um dividend yield nos últimos 12 meses? Sim, de 12,09%, é um bom dividend. P sobre VP está em 1, ou seja, preço justo perante o valor patrimonial, preço da cota justa, conforme o fundo tem aí um valor patrimonial, liquidez diária excelente, acima de R$ 1,2,63 milhões e teve uma valorização ainda de 8,21%, tá subindo, tá valorizando o fundo. E aí a gente vê o dividendo de atual, olha lá, 12,23%, paga dividendo, olha lá, média em 5 anos, 11,91%. Agora nós vamos falar do nosso próximo fundo imobiliário, que é ele, o VILG11, tá certo? Vamos dar uma olhadinha no fundo do tipo tijolo. Olha só o que a gente vê aqui, a gestão também ativa, como a gente vê, a vacância do fundo em 10%, essa vacância me preocupa? Não, é uma vacância ok, daqui a pouco vai vir, vai ter galpões aí que vão procurar, tem bons galpões, tá num segmento logístico que é importante, taxa de administração em 0,95% ao ano e olha só, tem um valor patrimonial alto, tá, de R$ 1,68 bilhão. E também pagou o último rendimento, como a gente vê aí na tela, de 0,67. Agora eu quero saber o seguinte, vamos dar uma olhadinha em dados, mantém aí, tela do investidor 10, olha lá, VILG11, P sobre VP tá 0,88, indicando que tá barato, volta pra mim, P sobre VP, abaixo de 1, ou seja, estou te vendendo a cota com desconto, um baita fundo, e com desconto tá em 0,88. Agora, mais pra frente vai tá sim 0,88? Não sei. Então, atenção aqui, liquidez diária em 2,51 milhões, como a gente vê na tela, e continua se valorizando aí nos últimos 12 meses, tá em 5,65%. Quero saber os dividendos? Claro que eu quero saber, né? Bota aqui, mantém aí na tela, olha lá, dividendinho de médio em 5 anos, 6,32%, e o atual, 8,32%, quando a gente vê aqui pelo gráfico, que sempre paga, tá sempre pagando dividendos. E eu quero saber também a localização, eu quero bons ativos e boas localidades. É mais fácil alugar um imóvel aqui na Faria Lima, que é um excelente lugar e é caro, do que, de repente, lá no interior de São Paulo, num lugar que ninguém conhece, tá certo? Então, veja, a localização é muito importante. Bota na tela pra mim, Renanzinho, o que a gente vê? Olha lá, tem 4 imóveis em Minas, 4 em São Paulo, 2 no Espírito Santo, 2 no Rio Grande do Sul, 1 em Pernambuco, 1 em Pará, 1 em Acre e 1 em Rio de Janeiro, olha lá, né? Tem o Airport Town, que é em São Paulo, tem aqui o Extreme Business Park, que é em Minas Gerais, a gente continua aqui vendo, olha lá, Centro de Distribuição Privália, que é ali em Minas também, Industrial CD Eldorado, né? Que é no Rio Grande do Sul, volta pra cá, então tem bons ativos, bem diversificados e boas capitais, tá certo? E agora, antes de eu falar o terceiro fundo imobiliário, que eu gosto muito, inclusive, eu falo bastante dele aqui, eu vou falar da nossa comunidade, que é a comunidade Eu Vivo de Dividendos, já tem alunos que estão aqui no canal e que são da nossa comunidade, que é uma comunidade, eu quero pegar você aí pela mão pra investir. Não é um curso, ah, Carol, é um curso, não, é um curso que é balela na internet? Não, lá dentro é uma plataforma, você já tem um acesso imediato, certo? Você tá numa comunidade, você vai ter mentorias comigo, duas vezes por mês, pra você tirar suas dúvidas, com convidados, você vai poder saber investir, começar do zero ali, tem toda uma regra dentro da comunidade, você vai ter contato com outras pessoas, né? Um grupo pra te orientar com os colegas da comunidade também, você vai ganhar uma carteira recomendada de fundos imobiliários e ações exclusiva, pra você aí, meu amor, que quer? Poxa, eu vou investir nessa carteira, acho que faz sentido pra mim. Você vai ganhar planilhas de rebalançamento de carteira, organização financeira, precisa rebalancear a carteira, precisa saber estrategiar, pra ter rentabilidade, pra ganhar dinheiro, pra se proteger. Então, você vai ganhar isso e também um ano de acesso exclusivo no aplicativo Aquelu, pra você declarar impostos de renda, né? Tem que declarar impostos de renda dos ativos da renda variável. É essencial você saber isso e eu sei que às vezes é algo que as pessoas têm dificuldade. Então, o Aquelu, um ano de acesso gratuito pra te facilitar a sua vida. Agora, Carol, é de graça? Não, conteúdo de graça eu sempre vou ter aqui, YouTube, todas as minhas redes. Essa comunidade é pra eu pegar na tua mão, meu amor, e fazer você começar a investir do zero. Lá dentro da comunidade você tem mais de 120 aulas gratuitas que tem que ir lá estudar na prática pra você saber avaliar. Então, tá aí, o link tá aqui. Comunidade, eu vivo de dividendos e o preço, ó, tá muito bom, vale muito a pena, tem muito conteúdo de valor. Tá certo? Vamos falar o terceiro fundo imobiliário? Que é quem? O VISC11. É um fundo do tipo tijolo e investe em shopping. O que a gente vê aqui, né? Olha lá, na tela, Renanzinho, por favor. Tipo de gestão ativa, a gente vê aqui vacância 6,80%, pra mim, essa vacância daqui a pouco não terá mais shoppings bons. Olha lá, pagou o último rendimento, tá aí, 0,82 e tem um belíssimo valor patrimonial de 2,31 bilhões. Tá certo? E continuando na tela, Ren, por favor, a gente vê a cotação, 108,58 reais. Olha ali, os shoppings sofreram, mas pagou dividend yield, 8,47%. PVP abaixo de 1, com desconto. Fundo bom com desconto. Liquidez diária em 2,41 milhões e a valorização nos últimos 12 meses, 17,79%. Volta pra mim, ou seja, o fundo é um fundo de tijolo. Nós vimos, infelizmente, um período muito ruim, mas mesmo assim nos últimos 12 meses, ele está valorizando, está subindo, 17,79%. Não está desvalorizando. E tem mais, o PVP abaixo de 1, ou seja, tem mais valor patrimonial, preço da cota está descontada perante o valor todo que o fundo tem ali de patrimônio. Então, é pra se pensar, pra mim, sim, eu gosto do fundo muito, mas lembrando, pessoal, não é recomendação de compra, tá bom? Cada um tem os fundos que estude o fundo, entra lá toda vez, todo vídeo eu falo isso, entra ali na relação com os investidores, estude o que está acontecendo dentro do fundo, os fatos relevantes, tá legal? Mas pra mim, excelente fundo. E aí descendo, mantém aí, Ren, por favor, a gente vê o dividend yield. Olha lá, o atual entrega, 8,47%. E o médio, que é importante, nos 5 anos, 6,60%, ou seja, sempre pagando os cotistas aqui do fundo. E como eu falei, é bem diversificado, boas localizações, vamos dar uma olhada, põe aí pra mim, Ren, por favor, esse print. Olha lá, muito colorido, ou seja, bem diversificado, a gente vê aqui 4 no Rio, 4 em São Paulo, Ceará tem 2, Santa Catarina 2, tem lá pra cima, Rondônia 1, Mato Grosso também 1, Pernambuco 1, Espírito Santo 1, Pará 1, Minas 1, Bahia 1, Paraná 1. E a gente vê bons shoppings, tem Shopping Guatemi, Bandeira Fortíssima, Center Shopping Rio, a gente tem aqui Shopping Granja Viana, volta pra mim. Ou seja, bons ativos, Bandeira em Guatemi é muito forte, gente, né, é um padrão, a galera que tá ali tem uma condição muito boa, tá? Então, esse fundo tem bons shoppings em boas localidades. Isso é muito importante, é um dos pontos que eu mais uso pra avaliar um fundo. Esse fundo é multimóvel, tem mais de um imóvel, muito importante. Os inquilinos são bons? Quem está fazendo a gestão? Então, preste atenção aqui. Agora, antes de eu falar o último fundo imobiliário, que por sinal, pra mim tá muito barato, eu quero falar pra vocês algo que vocês me perguntam muito, que é os REITs. O que são os REITs? Que é uma espécie de fundos imobiliários lá nos Estados Unidos. Pessoal, tem excelentes REITs. Os Estados Unidos tem milhares de ativos. E os REITs? Aqui você tem, sei lá, 10 ativos, bem entre 12, 15. Lá os REITs tem mil empresas dentro. Ou seja, são muito consolidados e muita gente pergunta, Carol, como é que eu faço pra investir nos REITs? Os famosos fundos imobiliários americanos. Pessoal, mas antes, eu acho importante a gente falar o que tá acontecendo. Rê, põe por favor essa notícia na tela. Olha lá, o Fed volta a subir taxa de juros dos Estados Unidos em 25, né? 0,25 ponto percentual e indica pausa em ciclo de aperto, tá? Mais do que a decisão em si, os análises de mercado estavam de olho no tom do comunicado do Fed e nas falas do Jerome Powell, que é aí, volta pra mim, o presidente do Fed. O que que acontece, pessoal? Os Estados Unidos, assim como o Brasil, mas os Estados Unidos tá tendo o mesmo problema, que é a inflação. Então, todo mundo tendenciando ali a baixar, né, a taxa de juros agora, né, pra controlar a inflação. A gente tem que ter uma baixa da taxa de juros, mas com a inflação controlada. Então, o Fed agora já fez uma declaração que não deve elevar ainda mais a taxa, ou seja, porque eles estão querendo reduzir, né? E, mas o que que a gente viu nesse momento? A gente viu oportunidades, o dólar caindo abaixo de 5, dólar caiu e oportunidades na bolsa americana, a gente viu REITs descontados, a gente viu os fundos imobiliários muito bons, que estão baratos, tá certo? E você não precisa ter um baita dinheiro, uma baita grana pra investir. Então, como muitos de vocês me perguntam aqui no vídeo, eu vim te explicar exatamente como investir, por que investir no exterior e como nós brasileiros podemos fazer isso. Número 1, pessoal, diversifique o seu patrimônio. Brasil, Estados Unidos, ou seja, se acontece algo no Brasil, você tem dinheiro lá fora, você dolarizou também a sua carteira. E o Brasil corre mais risco político, mais risco fiscal, lá fora a gente tem uma economia gigante, os Estados Unidos é muito forte, a economia é sim muito mais forte que a do Brasil. Outro ponto é o dólar, dólar frente real, o dólar se valoriza muito mais, a gente vê aí, né? Real 1 pra 1, depois 2 pra 1, 3 pra 1 e agora abaixo de 5, uma oportunidade, na minha opinião, mas a gente não sabe até quando, porque o dólar vai subindo, continua subindo. A gente vê também o quê? Uma diversificação não só de moeda, de localização e de bons ativos, né? A gente aqui pode investir em bons ativos no Brasil, mas lá a gente tem ótimos ativos. E os REITs, que inclusive são espécies de fundos imobiliários e pagam dividendos aí em dólar, estão à nossa disposição, mas você tem que investir de forma segura. E aí você vai me perguntar, mas Carol, como é que eu faço o brasileiro pra investir? E hoje tá muito mais fácil, tá gente? Eu uso a Nômade. O que é a Nômade? É uma conta global, tá certo? Ali você tem a parte investimentos, que você coloca o seu dinheiro e investe de fato na bolsa, e a parte onde você guarda dólar, que é a conta corrente. Você deixa ali, quando você for viajar, você tem dólares guardados. Agora, a abertura é gratuita da conta, tá gente? Ah Carol, não sei, é gratuito. Você vai lá, a plataforma português, de forma simples, e você gasta menos, porque com baixo custo, você pode investir taxa zero, corretagem é zero, tá legal? A Nômade tem esse diferencial, a taxa de manutenção da conta também é zero. Ah Carol, tem que ter muita grana? Não, você pode investir a partir de um dólar lá fora, tá certo? Tem que pensar nisso, mas já tinha que ter pensado pra ontem, imediatamente. Você vai receber um cartão de débito, que inclusive eu tô levando pros Estados Unidos, você pode usar em 180 países, você vai gastar menos, porque cartão de crédito nosso aqui você gasta um IOF absurdo, um spread absurdo da Nômade. É muito mais barato pra você comprar, comprar em sites, inclusive, internacionais, pra você usar em viagem, né? Pra você usar, de repente, em compras lá, você vai ter esse cartão de débito que é aceito em vários lugares, em mais de 180 países, tá certo? Então eu vou deixar aqui um link pra abrir sua conta gratuitamente, abre sua conta, tá aqui. Link, usa o cupom Riqueza pra você abrir gratuitamente a conta na Nômade e se você fizer a primeira remessa de câmbio nos primeiros 15 dias, mas tem que ser nos primeiros 15 dias, você pode ganhar até 20 dólares de cashback. Usa o cupom Riqueza e lembrando, pessoal, você pode investir com um dólar, você pode começar a plataforma em prática, em português, taxa zero, isso faz toda a diferença pro iniciante e segura, uma conta segura que proteja os seus investimentos e o seu dinheiro, obviamente é muito importante. Tá aqui, eu uso a Nômade, o link tá na descrição, certo, Renanzinho? Certo, certo. Clicou, abriu a conta gratuitamente e não esquece lá o cupom Riqueza. E agora a gente vai para o próximo e último fundo imobiliário, eu gosto dele, é o HGRE11, é um fundo do tipo tijolo, focado em lajes corporativas. Põe aí pra mim, Ren, vamos dar uma olhada, olha lá, tipo de gestão ativa, a taxa de administração 1% ao ano aqui, a gente vê a vacância 30,70%, eu gosto do fundo, não vejo essa vacância como um absurdo, né, esse fundo tá barato, na minha opinião. Pagou o último rendimento de 0,78, tá, gente? Tem um belo valor patrimonial, a gente vê aqui também, 1,85 bilhão. Mantém pra mim, investidor 10, olha lá o que a gente vê. Pagou o dividendo de 8,05%, PVP, alô, muito abaixo de 1, 0,77, pra mim tá barato, tá descontado. Liquidez diária, 1,90 milhões, é bem, tem uma boa liquidez e tá valorizando aí nos últimos 12 meses, 1,84%. Seguindo, paga dividendos, Renanzinho, põe pra gente ver, olha lá, a gente vê sim, paga, médio em 5 anos, 6,83%, e o atual aqui ó, 8,05%, tá legal? E como eu falei, quero saber os imóveis, é bom? Né, vamos dar uma olhadinha, olha lá, ele tem aqui 17 ativos em São Paulo, que é a região importantíssima, a economia gira muito aqui, Rio tem 2, Rio Grande do Sul tem 1, Paraná 1. E aí a gente vê, olha lá, Berrini One, que é gigante aqui em São Paulo, a gente tem o Park Tower, que é aqui também em São Paulo, a gente tem o Difícil Paulista Star, que é excelente aqui, então volta pra mim, eixo, Faria Lima, Berrini Paulista. Pessoal, é onde muitas empresas querem instaçam lojas caras. Faria Lima, vai voltar no bairro. É o filé. É o filé mignon. É, o filé assim, o mioso filé mignon. São os Faria Limers pesado. São, são. São os pesado mesmo. É onde se você tem dinheiro rendendo ali, vai render, nunca vai parar de dinheiro. Eu nem ando na Faria Lima. Então, gente, esses são fundos imobiliários pra você comprar agora, na minha visão, tá certo? E você, meu amor, poxa, eu quero começar a investir no exterior, eu também trouxe aqui no vídeo, de uma forma simples pra você entender, a Nomad, que é a conta global que eu utilizo, tá aqui, tá na descrição, clicou nessa descrição, abre sua conta gratuitamente e não esquece o cupom Riqueza. Tá certo, meus amores? Então, tá aqui, um grande beijo de luz. Comenta aqui embaixo comigo, você já investe no exterior? Você já sabe o que que são os REITs? Você já investe? Sabia que você tá perdendo tempo no expão do seu patrimônio lá fora? Comenta aqui embaixo comigo. Um beijo de luz, fiquem com Deus, eu sempre falo, vou ao Brasil, um excelente dia pra vocês, tchau, tchau.